Recentemente, o Emosc deu um importante passo no avanço das práticas de transplante de medula óssea, com a aquisição de um moderno tanque criogênico. Capaz de preservar as medulas a temperaturas de até menos 170 graus Celsius, o novo equipamento, adquirido por R$ 420 mil pelo governo do Estado, substituirá os tanques atualmente em uso, trazendo maior segurança aos processos e mais eficiência nos custos. Nós temos, porque a medula precisa ficar armazenada de menos 150 até menos 170 graus Celsius negativos. Então, nós temos alguns equipamentos que já estão antigos, que consomem muita energia e muito nitrogênio líquido. Este equipamento é mais compacto, ele vai consumir menos energia, a gente consegue armazenar as bolsas com maior tranquilidade, maior segurança, e também ele consegue fazer com que o nitrogênio que ele utiliza seja reutilizado. Então, a gente tem uma melhora, uma maior segurança em todo o processo e também uma economia. O transplante de medula óssea pelo SUS é realizado em Santa Catarina pelo Emosc e pelo CEPOM, ambos vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, com todas as coletas sendo armazenadas no mesmo local. Armazena em torno de umas 400 bolsas, a gente faz um congelamento rápido primeiro e depois transfere para o Fusion. O Fusion é um equipamento autossustentável e ele armazena bolsas entre 150 a 170 graus negativos. Nós guardamos a medula, o paciente pode usar tudo que nós temos estocado aqui, ou se não, nós guardamos até ele ir a óbito, porque ele pode melhorar e em algum momento da vida ele vir a precisar novamente. Então, nós nunca descartamos a medula. Por isso, nós temos medulas guardadas, porque felizmente muitos pacientes melhoraram e não precisaram utilizar a outra bolsa que está armazenada aqui. A aquisição do novo tanque criogênico moderniza e aprimora as condições de tratamento disponíveis no Estado, especialmente nas áreas de alta complexidade, como os transplantes de medula. Mas nós temos muita responsabilidade com relação a essa guarda, porque a vida da pessoa também depende daquela bolsa, caso ela venha a ter uma residência da doença. E por isso que nós temos tanta preocupação em ter equipamentos de ponta e que nos dê segurança com relação a isso.